Olá, sétimo ano! A gente está começando a nossa revisão para o primeiro formulário. Então, vamos recapitular algumas coisas que a gente já combinou. São dois formulários, um vai ser agora, no final de agosto para início de setembro, e o outro formulário é lá no final do bimestre, lá em outubro. Então, esse primeiro formulário, o que eu vou cobrar nele de conteúdo? Somente o conteúdo aqui da unidade 7, da unidade 7 referente à região nordeste do Brasil. Somente a unidade 7. Então, vai até ali mais ou menos a página 15, 16, 17 ali do conteúdo. As outras unidades eu vou cobrar no último formulário, no segundo e último formulário lá para frente. Então, somente essa unidade. Não esqueçam que o link para acessar o formulário está na descrição desse vídeo. Muito fácil. Vocês assistem a revisão de conteúdo e já, com o conteúdo fresco, com a revisão fresca na cabeça, já fazem o formulário e já resolvem esse assunto. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Primeira questão da região nordeste que eu vou cobrar, que a gente tem que lembrar. É óbvio que deporeba de estado, nome de estado, nome de capital, a gente nunca é cobrado. Nunca é cobrado esse tipo de coisa. Então, a gente vai começar lá com a questão das sub-regiões. Então, como o Nordeste é um estado complexo, com diversas paisagens, diversas dinâmicas sociais, ele foi subdividido em quatro sub-regiões para melhor entender e estudar o Nordeste brasileiro. Basicamente, a maior parte do formulário, do que eu vou cobrar no formulário, está dentro disso, das sub-regiões nordestinas. Então, entender as dinâmicas, saber descrever as quatro sub-regiões. A zona da mata, a região litorânea, mais úmida, recebe a umidade do oceano, região mais desenvolvida econômica e socialmente. É a região que possui a maior parte das cidades grandes. Das nove capitais nordestinas, seis estão na zona da mata. Ela possui esse nome porque era a recoberta de mata atlântica. É o coração da formação histórica do Brasil. De Salvador para cima, no que se refere à agricultura, é aquela região que a gente chama de zona da mata açucareira, da produção de cana-de-açúcar histórica, desde o Brasil colônia. De Salvador para baixo, o que a gente chama ali no sul da Bahia de zona da mata cacaueira, rica e famosa pela produção de cacau. Tem seis das capitais nordestinas, como eu já disse, polos industriais importantes, porém, apresenta inúmeros e diversas desigualdades sociais e contradições ali na sua dinâmica, na sua estrutura social. Também tem muita miséria, até pela questão histórica, pela herança histórica que o nordeste brasileiro tem nessa questão social. O agréstio é a região de transição da zona da mata para o sertão, uma região montanhosa, recoberta de serras e chapadas, uma região mais alta, de clima mais ameno no inverno, onde você tem a transição da umidade do litoral para o semiárido do sertão. Ali, o que a gente pode destacar é durante o inverno, o turismo das festas juninas, a produção pecuária muito forte também no agréstio. Lembrando que a pecuária do nordeste é diferenciada, porque é uma pecuária mais voltada a caprinos e ovinos, mais adaptados à paisagem da geografia nordestina. Aí nós temos o sertão, que em área é a maior região, e aí temos algumas dinâmicas. A gente tem Fortaleza, capital do Ceará, que é um polo industrial, econômico fortíssimo, que é uma exceção. Todo o coração econômico está na zona da mata, mas temos uma exceção no litoral do sertão, que é Fortaleza, capital do Ceará. E, de resto, a dinâmica do sertão é a presença da Caatinga como bioma natural, aquela estepe adaptada ao clima semiárido, a presença do Rio São Francisco, levando vida e agricultura irrigada para o interior do sertão, a severa desigualdade social, a indústria da seca, onde a gente tem milhões de brasileiros vivendo em condição de miséria e pobreza, graças ao clima, às condições naturais, e também a uma negligência do governo, do Estado brasileiro, há séculos. O encontro de vários biomas também, aqui para baixo, o Cerrado, E, para cá, a gente tem o Meio Norte, que também é uma região de transição, não só no quesito físico, mas cultural, uma mistura, principalmente o Maranhão, sofre uma grande influência da cultura nordestina com a cultura do norte do país, amazônica. É uma transição entre o sertão, entre a Caatinga semiárida e a Amazônia, extremamente úmida. Então, o Meio Norte faz essa transição, marcado pelo bioma, ali de floresta tropical, de floresta, de mata dos focais, extremamente úmida. Então, a gente tem toda essa dinâmica dessas quatro sub-regiões. A gente vai ter ali, clima e vegetação, como que eles vão incidir, vão transformar a dinâmica dessas sub-regiões. A gente tem, basicamente, o clima tropical úmido no litoral, aquele tropical com o inverno bem seco, que forma um cerrado no interior, o tropical semiárido no sertão, na Caatinga, onde chove muito pouco, quente o ano inteiro, chove poucos meses do ano, e já uma porção, a porção mais a oeste do Maranhão, clima equatorial úmido, úmido o ano todo, quente o úmido o ano todo, com a presença de floresta amazônica. A gente dissocia a floresta amazônica somente ao norte, mas nós temos já um pedaço de Amazônia adentrando aqui o estado do Maranhão. Toda essa diferença de paisagens e climas traz para o nordeste essa gama de diversidades, de vegetações que a gente encontra na região, como predomina da Caatinga, sendo o bioma, essa estepe semiárida, adaptada a pouca chuva, sendo o bioma que predomina. Lembrando que isso daqui era a vegetação original, Mata Atlântica, a gente sabe que já foi praticamente devastada, a área onde a gente mais tem Mata Atlântica é ainda no sul da Bahia, e o Cerrado aqui do oeste da Bahia, da região do Mapitobá, que chamam, está sendo aqui devastada também, um avanço aqui do algodão, da soja, é uma fronteira agrícola que está destruindo também o Cerrado do interior do país. Muito importante a leitura desta parte porque a gente tem textos resumindo a dinâmica tanto da geografia humana quanto da geografia física de cada uma das sub-regiões, o Agreste também, o Sertão e o Meio Norte. A parte de indústria agropecuária, agropecuária então, quais são os principais pontos a serem lembrados? A zona da Mata Cacaueira e Açucareira, então a produção agrícola voltada ao cacau e açúcar no litoral, a pecuária de caprinhos e ovinas ali no Agreste, no Sertão, bulbalinos do Meio Norte, então o clima mais úmido do Meio Norte, mais propício aos bulbalinos e nas regiões mais secas de caprinhos e ovinas. E a industrialização, que é uma industrialização tardia, onde a maior parte dos polos industriais estão na Zona da Mata e fora da Zona da Mata um grande centro industrial em Fortaleza, capital do Ceará. Veja que, na verdade, a maior parte do que eu vou cobrar nem vai até o fim da unidade, vai até aqui, na página 11, e na parte de indústria do Nordeste. Beleza? Sétimos anos. É isso que eu vou cobrar, é isso que vai cair. Estudem, relem essas páginas, acompanhem aqui a revisão e prestem muita atenção na hora de resolver, de responder o formulário, lembrando que ele está no link da descrição do vídeo. Ok? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.